O canal está aberto pra você. É verdade, o seu canal... Eu sei que tá aberto, mas... Hã? O canal... Lá ele, gente... Como que é? Lá ele e provados. Lá ele, mil vezes. Lá ele e quem se provados. Ele até percebeu depois de uns minutinhos. Eu quero saber... Eu quero saber do... Do ao vivo. Eu vou olhar pra cara do... Vira a câmera ali pro diretor que tá ficando ali. Ô, cameraman. Vira a cara pro responsável... Pro responsável sem vergonha que tá errando tudo ali, ó. É, porque aqui é assim. E cuidado pra não derrubar a câmera, viu? Aqui o negócio é assim. Agora não tem que cobrar quem tá errando. O bagulho é assim, pessoal. Eu tô desenrolando aqui. Até vocês votarem os dois. Não, não vou falar enquanto não tiver nos dois. Nosso esporte é crucificar quem é. É, meu esporte preferido é fazer bullying. O que? Meu esporte preferido é... Você tá nervoso? Porque eu tô calmo. Eu tô calmo. Você foi campeão? Não foi. Só porque seu time perdeu? Agora sim. Agora sim. O cara é santista. Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo aqui, o diretor é santista. E aí ele tá querendo... Boicotar o programa. Até a gente que é São Paulino tá remontado. E todos esses anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. Nós somos contra isso. Eu sabia. Eu já sabia que ele tava boicotando o programa. Nós somos contra a... Quando não deixa você falar... Censura! Censura! Nós somos contra a censura. Olha, o diretor 2, corintiano, tá até ajudando a gente, ó. Colocando o retorno. Tá até a telinha ali, gostei de ver. Obrigado. Ah, você é o irmão que fica aqui. Sei lá. Desculpa, o diretor 01. O 01 até deu uma moral pra gente aqui. Agora volta tudo e começa o programa do jeito que você ia começar. Vai lá, vai lá. Tá bom. De tal disso. Sejam bem-vindos a mais um Gordos da Bola. Aqui nos Canals dos Bola e na Alvarenga TV. Agora de verdade. Agora de verdade. Valendo! O diretor tentou boicotar o programa pra não ver um palmeirense feliz aqui hoje. O diretor é santista. O diretor é santista. Tudo bem, diretor. Eu entendo sua mágoa. Sua raiva. Sua raiva. Desde... Desde 2015 lá, sofrendo com o Palmeiras. É compreensível. É complicado. É complicado. Mas sejam bem-vindos e vai ser um ótimo programa. Só isso? Não quer falar nada mais? Você não tá nem feliz mais? Daqui a pouco eu falo. Então, boa noite. Mais uma segunda-feira aí pra todo mundo que tá nos acompanhando. Meus amigos aqui da mesa. Um dos diretores só. Boa noite. E é isso aí. Que seja mais uma segunda-feira feliz. Que seja mais uma segunda-feira feliz e de muito futebol e zoação. Boa noite, pessoal. Agora sim, ao vivo nos dois canais que a gente faz o programa semanalmente. Vamos falar muito de futebol de todos os estados. Principalmente do maior campeonato estadual do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Então vamos falar bastante do Rio de Janeiro. Mas brincadeiras à parte, vamos falar bastante aí de Palmeiras e Santos. Aliás, eu tenho argumento aqui pra falar de um gol do Palmeiras, que sempre, né? Em todos esses anos nessa indústria vital, o Cláudio já pitou três finais seguidas do Palmeiras. E por incrível que pareça, o Palmeiras foi campeão em todas. Mas vamos discutir isso mais pra frente, né? Não, a gente nunca pediu parceria com ninguém aqui ainda, né? A gente tem que começar a chorar a parceria. Mas aqui, vamos começar, Vitão. Vai pedir com o Cláudio. Pedindo parceria aí com as empresas de oftalmo, os opulistas, sei lá. Porque falar que a bola tava parada, nosso amigo precisa trocar de óbito. Não quer dizer que não seria campeão, foi roubado, não acho que foi roubado por causa daquele lance ali e tudo mais. Mas o cara dizer que a bola não estava rolando é uma piada. Não precisa, né? Não precisa falar isso. Mas é isso. A gente começa pelo quê? Vamos começar falando pelo Palmeiras. Vamos começar falando pelo diretor, hoje. O diretor merece um elogio. O diretor merece um elogio eloquente. E obrigado, Marcão, por todos os programas que você fez aí. Mas hoje você quis boicotar o palmeirense, velho. Entendemos você. Isso é censura, viu? Isso é censura. A gente queria fazer com você o que o Cristiano Ronaldo fez com o juiz. Mas ficou só no ameaço. Só foi com os outros dois, eu tava de boa. É isso. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas então vamos começar falando dos demais estaduais? Vamos, vamos passar um giro rápido aí. Um giro nos estaduais? Dos campeões. Então, Vitão, todo poderoso CRB. Já começa logo por esse, né? CRB, campeão alagoano. Aí sim. Maior de Alagoas. O maior disparado de Alagoas. Coitado do CSA, esse ano não chegou nem na final. Então, o CRB foi campeão em cima do Asa de Arapiraca. Nossa. Famoso Asa de Arapiraca. Famoso Asa de Arapiraca. Tem alguns caras aqui na mesa que lembram muito bem desse time aí. Bem feito. É o Asa. Quem será que lembra do Asa, hein? Fala pra mim. Alternativa Tio Patinhas. Ô, Boticão. Vamos até BCD. O que vem de baixo não me atinge. Ai, caramba. Mas é isso aí. Um abraço aí pra todos os amigos lá de Alagoas. Do bonde lá dos caras. Dos meus amigos lá do Galo de Campina. Boa. Excelente. Vamos lá. Vou passar aqui. O campeão baiano. Infelizmente, pra nós São Paulinos, Rogério Senna não conseguiu ser campeão. Chama o Samu. Como que é? O Manchester City. Da Chope. Da Chope. Não conseguiu superar a Fatal Models vitória da Bahia. E nunca vai conseguir. E nunca vai conseguir. Infelizmente. Nunca vai conseguir superar a Fatal Models. Ah, não vai. Time nenhum no Brasil supera. Luan no banco conseguiu superar o Bahia de Rogério Senna. Aí você imagina... Dá a série sério, São Paulo e seja campeão. Luan tava lá pra ser campeão. Eu fico pensando aí... É verdade, outro Luan. Eu fico pensando aí depois o Luan pós-campeão. Nossa, imagina... Porque ele tirou uma foto. Aí ele imagina... Ontem? Eu não vi. Ele tirou a foto. Tirou a foto com a taça e tal. Aí imagina ele chegar depois assim, o Fatal Models ligar o presidente lá dos caras e falar assim, Luan, tem cinco aí pra você free. Vai embora, moleque. Vai lá, aproveite. Tudo pago. Tá vendo? É muito diferente de quando eu tava no Corinthians. Aí ele vai falar, pô, no Corinthians... Tinha nem marmita? Os caras me batiam lá dentro do motel. Por isso que não ganha nada. O presidente manda no delivery. O presidente manda lá em casa. No Corinthians a gaminhão é que ia me pegar no motel. Aí, ó. Por isso que o Corinthians não ganha nada. Mas o Vitória e o Bahia empataram ontem, né? Empataram. 1x1. Com o jogador expulso do Bahia. O Bahia jogou um tempo e meio, praticamente, com o jogador a menos. Saiu perdendo. O Everton Ribeiro fez um golaço. Conseguiu empatar. Mas não deu. O Vitória conseguiu segurar o resultado. E o Bahia, com um a menos, não conseguiu virar o jogo. E no primeiro jogo, tá perdendo de 2x0 e virou passando o Bahia. Ganhando de 2x0 o Bahia e conseguiu tomar 3. Então, assim, a torcida não está muito feliz com o Rogério Ceni. Tá feia a situação, hein? Passa aí. O Rogério vem de São Paulo, pelo amor de Deus. Você queria, Vitão? Vamos falar disso depois. Pelo amor de Deus. Segunda-feira que vem. No lugar do Carpini, eu queria o Rogério. Isso é fato. Peraí, não entendi. Você quer que o Carpini saia, Vitão? Boiei aqui agora, mas não é o assunto do momento. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, que você que está me olhando aqui. Nunca seja. É um conselho de vida, assim, sabe? Nunca seja ingrato. Caramba, você está querendo seduzir alguém? A ingratidão é um crime. É a pior coisa do ser humano. Nunca seja igual esses dois rapazes aqui. Por favor. Ai, ai, viu? Vamos pra Brasília. Hashtag conselho do dia. Pra Brasília, o campeão do Candangão, que é o campeonato lá de Brasília, foi o Ceilândia. Nossa senhora. Ceilândia ganhou no... Eu não sei se é pior falar Brasília, se é pior falar... Candangão. Brasiliense. Brasiliense. Eu fico pensando, qual foi a final? Fala pra mim. Final foi Ceilândia e Capital DF. Capital do Distrito Federal. Aí eu te pergunto, cadê o Brasiliense e o Gama? Não existe mais. Não, o Gama, o Gama, foi o Gama que morreu por causa do STJ, né? Não sei. Que eles entraram com o pedido e aí foram boicotados lá e acabou com o time. Ah, mas o cara em Brasília queria entrar em contrapedido com o Supremo. É tipo cabelo, né? É, aí não tem jeito, hein? Eu não me engano foi o Gama. É, nem vamos falar de gente que não tem cabelo. Mas eu também não quero ser boicotados, não. Então, deixa eu falar de você, não, ó. Ei, já não basta a gente ser boicotado no nosso próprio programa, mas... Já não basta o diretor cancelar o retorno ali já. Nosso retorno, diretor, saiu da terra. Voltou. Vamos pro campeonato capixaba ainda, afinal, é só dia 13. Campeonato Carioca, o melhor campeonato estadual do Brasil. Do mundo, né? Do mundo, é. Nem tem estadual no resto. É, mas do mundo, do mundo. Flamengo foi campeão, ganhou os dois jogos. 3x0, um golaço ontem do Bruno Henrique, não sei se vocês viram. Não, eu nem vi. Golaço ontem do Bruno Henrique, 1x0. Vitória tranquila, já estava mais do que campeão Flamengo. Ganhou em cima do poderoso e inesquecível. Nova Iguaçu, velho. Nova Iguaçu, a laranja mecânica do Rio de Janeiro. Não, o Nova Iguaçu que amassou o Vasco na semifinal, jogou muita bola. E o Flamengo, se eu não me engano, não vi a matéria direito, mas contratou um atacante do Nova Iguaçu hoje. O atacante. Então, assim, alguma coisa tinha lá. Sem brincadeira, eu queria fazer um parênteses aqui. Quando vocês estiverem tristes da vida, vocês não souberem mais o que fazer, não tiver mais propósito, eu aconselho vocês a assistirem um vídeo no YouTube falando sobre a folha salarial do Flamengo. É grande, hein? Aí depois vocês vão querer... É grande. Aí você não vai ter mais propósito na vida mesmo. Você vai falar, não dá, velho. Ah, tá. Eu queria receber o salário do que ganha menos no Flamengo. Mano, o Ayrton Lucas ganha 800 mil, os caras... Depois vocês olham. 100 mil, Ayrton Lucas? Depois vocês olham lá. Não tô sacanagem. Depois vocês dão uma olhadinha. É isso. Vamos mandar uma boa noite aqui pro Bruno no Capão Redondo. Salve, Brunão. Salve, Bruno. Tamo junto. Torce pra quem, Bruno? Seu time foi campeão ou tá na tristeza igual dois aqui da mesa? Fala pra eles, Bruno. Pra quem que você torce? Fala aí. Campeonato Catarinense. O Crisci Uma foi campeão em cima do Brusque. Primeiro jogo. A Chapecoense também tá... Não, a Chapecoense tava pra cair. Não sei se caiu no estadual, mas espero que a Chapecoense consiga se reerguer um dia. Próximo. Campeonato Cearense. Jogão. Cearense eu tenho uma coisa pra falar. Vai, primeiro eu falei que eu quero falar depois. O Ceará foi campeão. Ganhou nos pênaltis. Empataram os dois jogos. Era 0 e 1 a 1. E nos pênaltis conseguiu virar. O Ceará errou os dois primeiros pênaltis. O Fortaleza errou o primeiro, mas aí fez uma sequência de gols e o Ceará conseguiu... O Fortaleza conseguiu errar mais um e o último e o Ceará campeão. Não, vamos lá. Agora eu quero falar uma coisa muito séria. Não sei se vocês viram que depois da final do... Final do... Sacanagem, né, diretor? Caralho. Tá ótimo. Mano, vamos embora pro protesto. O Brunão aqui é corintiano, tá triste. É, Brunão, a gente é São Paulino aqui e você tá no mesmo barco. Deixa eu voltar aqui, então. Depois do resultado final lá do Ceará, que o goleiro pegou o pênalti, deu uma confusão. Deu um quebra-paula no meio. Quebra-pau, o pau-torô. Aí eu quero mandar um recado. Agora, um recado muito importante. Medo, Vitão. Eu quero mandar um recado. Medo. Hashtag medo. A gente não sabe que recado é esse, não. Eles não sabem mesmo, não. Um recado, primeiro, pro time do Fortaleza. E, segundo, pro Thiago Galhardo. Ô, falar nisso, o Voivoda podia ir pro São Paulo, né? Não, pelo amor de Deus. Um recado sério. Vocês estão de sacanagem. Porque, um mês atrás, tava de chororôzinho. Ai, eu fui agredido. Ai, não pode ter violência no esporte. Ai, que não sei o quê. Thiago Galhardo, o senhor Thiago Galhardo, tava lá falando. Ai, vou ter que fazer coisa com o psicólogo pra depressão. Ai, chega na porra do jogo, ao vivo, pra não sei quantas mil pessoas. Os caras brigam no meio de campo. Não é pra bater na mesa? Bato na mesa, sim. E se reclamar, bato no seu irmão. Se reclamar, bato no seu irmão. Aí, mano, eu não entendo. Os caras tava lá, chororô. Totalmente justo você não querer que a torcida agrida jogador, que não sei o quê. Super justo. Mas aí, depois, você vai brigar dentro de campo. Cadê o exemplo? Cadê o exemplo? Feio, hein? E aí, o Thiago Galhardo parece que um cara do Ceará já entrou, vai fazer até um B.O. contra o Thiago Galhardo por agressão. Tá certo. O cara tava com uma marcona vermelhona aqui assim, ó, na costela. Chupada? Que chupada, é? Tá pancada. Na costela, viado. Na costela. Ele vai entrar com o processo com o Thiago Galhardo. Isso merece um corque. Momento lacração do Boticão. É verdade, dá pra fazer um quadro. Momento lacração do Boticão. Nossa senhora. Nossa. Bom, é isso. É meu recado pra tecido do Fortaleza e seus mimizentos. Não sabe nem perder o jogo. Agora, vamos... Será o maior do estado. Próximo. Mentira. Campeonato gaúcho. Ah, vou falar o quê do gaúcho? Só tem o Grêmio lá? Grêmio foi campeão, infelizmente... Assim, Vitão, infelizmente, o ex-técnico do Juventude, que levou o Juventude pra... Lá vem, gratidão. Subiu o Juventude ali, de série e tudo mais, e fez esse trabalho excelente no Juventude. Saiu. Como ele saiu, o Juventude não conseguiu superar o Grêmio. E empatou o primeiro jogo em 0x0, lá no campo do Juventude, sei lá onde foi. Alfredo Jacone. Porém, tomou três no Beira-Rio, na Arena do Grêmio. Tomou três na Arena do Grêmio. Não, e saiu na frente, parece. Saiu na frente. Saiu, saiu na frente. Depois o Grêmio virou o Juventude. Virou em dois gols em um minuto e meio, parece. É, exatamente. Então, nos 43, tava 1x0 pros caras, e nos 45, tava 2x1. Grêmio, mais uma vez, Grêmio, sete vezes campeão seguidos. É, mas eu tô querendo fazer uma mandinga. Uma mandinga pro Ancelotti, porque se não fosse ele, estaremos aqui. Ele estaria na seleção, Dorival estaria no São Paulo. Sabe o que é osso? Que a Carpino estaria sendo campeão gaúcho hoje. E tava tudo bem. E tava tudo bem, mas não. O Ancelotti, ele falou, não, quero ficar aqui mesmo. Sabe o que é pior? Eu gosto do Real Madrid. Então, não vou fazer uma mandinga. Faça uma mandinga se ele sair do Real Madrid, velho. Não, vou fazer uma mandinga pra ele... Deixa quieto, eu vou até... Não, é. Eu prefiro fazer uma mandinga pro diretor primeiro, depois eu faço pro Ancelotti. Brincadeira, viu, mano? Campeonato Goiano. Vila Nova e Atlético Goianiense. O Vila Nova já tinha ganhado o primeiro jogo por 2x0 fora de casa. E ganhou mais uma vez 3x1 e foi campeão. Vila Nova foi campeão? O Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense ganhou o primeiro jogo de 2x0. Ah, não basta um, agora outro. Por um momento eu achei que eu tava com esquizofrenia. Outra vez, eu vi que ele tava errado. Vocês entenderam ou não? Hoje, o que foi? Passou um ano e o campeão Vila Nova agora... Atlético Goianiense campeão. Ganhou o primeiro jogo de 2x0 e ganhou novamente de 3x1. Boa. Não deu. O Eder Thiago mandou aqui, falou que o John mandou um abraço. Abraço, John. Abraço, John. Quem é o John? Eu não sei. Ah, deve ser o John, cara aí. Como é que é o Eder? Abraço pra vocês dois. Decide aí. Abraço pra vocês dois. Campeão do campeonato Mato Grossense. Cuiabá de Deivinho. O Mato Grossense. Topo. Deivinho merece. Deivinho, se eu não me engano, deu assistência no último jogo. E o Cuiabá venceu os dois jogos. Primeiro jogo de 1x0 e o segundo jogo também de 1x0. Do União Rondonópolis. Então, Cuiabá campeão. Cuiabá é um time que tá investindo. Já tem uma diretoria lá que tá fazendo uns investimentos que o Cuiabá tá legalzinho. É, e todo ano eles ficam na metade da tabela do Campeonato Brasileiro tranquilamente, sem brigar pra não cair. Agora, assim, não sei se vocês viram. Campeonato Mineiro. O Galo foi campeão. Assistiu o jogo. Foi interessante, hein? A final do Mineiro. O Cruzeiro achou que ia ser campeão de uma hora pra outra. O Cruzeiro veio... Não, o Cruzeiro... O técnico fez uma cagada lá no jogo. Não, e o Cruzeiro primeiro... O Cruzeiro veio da busca do empate no primeiro jogo. Foi. Saiu perdendo de 2x0. Então, o Cruzeiro vinha aí com a moral pra esse jogo, né? Moral. Não, e tava melhor, tá? E tava melhor que o Galo. O Cruzeiro tava melhor no jogo. Fez 1x0. Não corre. Nem sei quem é o técnico Cruzeiro. Eu sei que é um gringo. E fez a mesma M que o nosso técnico faz, então. Ganhando o jogo de 1x0 numa final, o jogo tava em 20, 30 minutos no primeiro tempo ainda. Meteu dois zagueiros e tirou o cara que fez o gol. Já era. Não deu dois minutos que ele fez isso. Pênalti não. Um gol de cabeça. Um golaço do lateral do Galo. Mariano? Não, o outro. Mariana? Outro. É um gringo. É um gringo. Nem sei o nome. Gol do cara. De cabeça, golaço. E depois gol do Hulk de pênalti. E aí no final, pra acabar com tudo, o Scarpa ainda fechou o caixão. Jogão. Jogo bem legal de assistir. 3x1 pro Atlético Mineiro. Galo campeão. Aliás, cinco vezes seguidas. Aliás, esse jogo teve um efeito bastante dramático no Cruzeiro porque o técnico foi demitido. Ah, ele foi demitido? Foi, foi. Então, não vi. Porque fez merda. Que bom que pelo menos alguém manda o técnico ruim. Podia ir pro São Paulo agora, né? Só falta. Aí fudeu. O André Leal mandou aqui um salve pro menino Emerson. e falou que quarta é nós no Morumba. Não é Morumba, é Morumbis. É Morumbis. 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 Morumbis e toda a galera do bonde da Zona Sul em Morumbi. Quarta-feira lotado e vocês representando lá, tomando uma gelada numa renta. Você não vai? Não, eu não consigo ingresso, mano. Vocês vão de van? Não. Cada um vai por conta. Putz. Entendi. Cada um vai por conta. Se eu soubesse, eu comprava o ingresso pra você. Eu não consegui. Eu não consegui, mano, ingresso. Mas não vou. É isso. Campeonato Paranaense. É. Ainda não chegou. Não, Paranaense. Quem foi? Pô, está errado aqui. A Globo postou errado. Paranaense colocou o Remy pra ir Sandu. Você está lendo errado, mano. É Paranense. Eu estou andando muito com o Coritiano, velho. Caramba. Estou andando muito com o Coritiano. Você está andando muito com o Marco, hein, velho. Caramba, mano. Hoje ele está impossível. Lá vem o Marco descendo do bolo da Vosso Belim, né? Taca pó nesse carinho. Puta merda. Isso, isso. Desde o começo o H só está tomando decisão errada. Exato. Eu estou andando só água desde cedo, por isso. Continua aí, velho. Campeonato Paranaense. O Atlético Paranaense passou por cima do Maringá, venceu os dois jogos e ontem venceu de 3x0 novamente. Eu vi que teve um golzinho do Pablo. Mano, mas o Paranaense deve estar ganhando o Campeonato Paranaense há quanto tempo, velho? Não, o Atlético já deve estar ganhando pares. O Curitiba está jogando o quê? O Cearense? Nem sei. O Paraná Clube joga onde? Não, o Maringá, velho. Ganhou do Maringá. Nossa senhora. O Maringá não conseguiu superar. E do técnico, o Cuca, né? Cuca. Cuca foi treinando lá. Teve... Foi inocentado, né? Exatamente. Foi... É, foi... Tá ok pra ele lá, situação judicial. Exatamente. Conseguiu voltar a trabalhar. Então, se a justiça diz, né? Segue o jogo. Não, mas... Teoricamente... Sim. Não posso dar opinião sobre o caso Cuca. Mas se é igual, estão falando de todos os casos. Se a justiça falou que tá ok, tá ok, velho. Exatamente. Tá trabalhando. Vinde o presidente do país, né? Exatamente. Se o presidente do país tá aí... Vocês estão querendo causar hoje mesmo, né? Se o presidente do país tá aí trabalhando normalmente, quem dirá o Cuca? Vamos voltar pro futebol. Vamos voltar pro futebol, porque eu quero que o canal continue. Eu não queria falar de política, né? Não, eu não, velho. Campeonato Paulista. Peraí, peraí. Deixa esse assunto pra lá. O Márcio mandou aqui perguntando se você tá estudando tabacou. Porra. Eu me formei lá, velho. Tá explicado. Ô, Márcio, tabacou, Lauro, velho. Caramba. Campeonato Paulista. Ô, eu acho que o Eder, que tá falando que o John tá esperando a camisa de vocês, é o John do... do Amazonas. Então, é esse que eu tava falando, caralho. É deles, tá falando? Eu acho que é ele mesmo. Eu prometi uma camisa pro John... E você não mandou nunca? Como é que eu vou mandar, Mano? Um frete... O frete é mais caro que a camisa? Pô, vou mandar um frete daqui pra Amazonas, melhor ir de avião e voltar. Ô, John, sua camisa vai chegar aí. Vamos entrar em contato e a gente vai mandar esse ano ainda. Esse ano não, esse ano não. Esse mês... Esse mês não. Não, esse mês... Como é que produz? Não, vamos produzir a camisa mês que vem, então. Não, quem produzir a camisa não? Depois eu vou mandar... Então, você não é o presidente do país. Não fica fazendo promessa que você não vai cumprir. Desculpa, formal. Eu não vou falar de política. Continua aí. Pula o Paulista que nós vamos fazer. É, Paulista a gente vai falar depois. O campeonato... O Paraense. Você não acabou. Falta um jogo ainda. Ah, tá. Por isso que eu achei estranho. Tava lá Pai, Sandu e Ré. Não falei, não acabou ainda. Poxa, o que é isso? Pernambucano. Bahia. Ô, Bahia, caralho. Pô, a geografia tá demais. Esporte. Ah, não vai dar. Meu Deus, pior que não tem nada escrito Bahia aqui. Eu vou fazer uns cortes só desses errados. Você vai ter trabalho, viu? Vai ter forte pra terra. Você vai ter trabalho pro programa. Se o diretor conseguir baixar o arquinho... Boa. Ah, entendi. Boa. Esporte foi campeão pernambucano. Ganhou o primeiro jogo do Náutico lá nos Aflitos. Teve treta lá que a gente falou já. E empatou agora 0x0. Então, nada de novo. Esporte campeão pernambucano. Boa. Campeonato piauiense. Fala aí, Vitão. Quem ganhou o campeonato piauiense? O cara não tem a melhor ideia é quem joga o campeonato piauiense. O Autos eu sei que joga. Autos? Ah, é. Autos do piauiense. Só sei do Autos. Mano, o Autos foi campeão. Meus baixos. É. O Autos foi campeão. Agora eu não sei nem falar o nome do time do que perdeu. Parnaíba. Parnaíba? É, o Parnaíba. Nunca ouvi falar. Essa escrita também tá de sacanagem. Não sei, mas é isso. O Autos campeão, não sei quantas vezes já ganhou. E é isso. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, que já acabou. E o último campeonato que já teve decisão foi o Tocantinense. Aí sim. O campeão foi o União do Tocantins, que venceu os dois jogos por 2x1. E foi campeão em cima do Tocantinópolis. Maravilhoso. A criatividade pros nomes desses da cidade. Cara, o impressionante é que o H não errou no Tocantins, né? Parabéns, Anel. Não, o pior é que eu tô errando dos que eu conheço, né? Esse é o pior. Daqui a pouco ele fala, tá lá o Remo no Tocantins. E aí o último campeão já é o... Os Porco. Fale do seu time. Fale como que foi a final. Ah, a final foi a final. Deixa os nossos polêmicos. Mas a final que não são nem tão polêmicos, não. O Palmeiras, então, veio daquele... Agora eu vou falar sem clubista. Sem clubista. Tá bom? Tomou um baile no primeiro jogo. Podia ter tomado mais gols. Depois que entram os caras ali, melhorou um pouquinho e tudo mais. Beleza. Perdemos de 1x0. Era um resultado que eu achava bom. Pelo como foi o jogo. Pelo modo como foi o jogo lá na Vila. Aí a gente foi pra Libertadores. Ganhamos na Libertadores. Empatamos na Libertadores. Já deu uma moral pro time e tal. E aí veio pra cá. Então o Palmeiras começou pra cima. O Palmeiras começou bem. Ali já no comecinho teve uma bola tirada em cima da linha. Então o Palmeiras já veio com aquele estilo, né? E o Abel já mudou o time também. Já colocou ali a linha com 4 na zaga. Tirando os 3 zagueiros. Que já é uma coisa que todo mundo pedia. O Gomes tava jogando, mas o Gomes ontem tava jogando quase de lateral. O Gomes tava maluco ontem. Lateral não sei, mas ele tá doido. Porque iniciou o jogo ontem. Eu tava assistindo o jogo com o meu pai. Meu pai falou, ué, o Gomes tá de lateral? Porque ele tava puxando bem pra direita, véi. Continua aí que eu já vou falar daqui a pouco que a galera tá te cobrando agora. Tá me cobrando, é. O Bruno do Capão tá pedindo a camisa pra ele também. Pra ele fazer uma divulgação lá no Capão. E o Eder, o Eder Thiago falou que lá em Manaus, né? A final vai ser Manaus e Amazonas domingo. Então segunda que vem, Eder, a gente vai falar dos... E o Amazonas, foi o Amazonas que subiu pra... Pra Série A? Não, pra Série A não. Pra B, se eu não me engano. É, subiu pra D. Eu vi alguma coisa assim mesmo. Um desses times... Eu vi que o John postou um tempo até, mas eu não lembro. Mas segunda que vem, a gente traz aí os campeões do final de semana que vem. Manauara. Sabia que é Manauara? Manauara. Tô sabendo nem falar o nome certo dos times. Vamos pra Manaus, então. Vamos pra Manaus? Ah, se quiser. Demorou, eu vou. Só marcar o final de semana e ir. Bom, então. E aí, voltamos lá e voltando aí. O Gomes tava meio maluco esse jogo. Até o Abel tirou ele, graças a Deus. Foi a primeira vez que eu não reclamei do Luan entrar num jogo decisivo, que o Gomes tava com mais cara de que ia fazer merda do que o Luan. Fazia quanto tempo que o Luan não entrava? Uma decisão? Não sei, cara. Não, mas ele joga. Ele joga. Ele joga, é. Pô, o Luan já foi campeão com o Palmeiras várias vezes, mas a gente só lembra as vezes que ele errou. Só das cagadas. Esse jogo... Aí, o Amazonas vai disputar a Série B esse ano, é isso mesmo. Não ia. Vai ser top, hein? Nossa, Santos e Amazonas. O Amazonas é o time que tá com o Jô. Esses caras estão viajando. Jô? Não tem... Mano, foi um time que... O Jô, Sassá... Que é o ataque é Jô e Sassá. É o Amazonas? Não, acho que não é não. Porra. Fala aí pra gente. André, fala o André ou o Eder. Fala aí, porque eu sei que o Jô sabe essa porra, mas tô vendo o Jô aqui. Comenta aí pra gente se é o Amazonas que o ataque é Jô e Sassá. Eu acho que é, hein? É, os caras tem mais, tá? Jô e Sassá que estão no ataque, mas tem outros caras... O Amazonas tá vindo bem. Aliás, deixa eu falar um negócio antes que eu esqueça aqui, pelo amor de Deus. Não vamos esquecer nunca o que o senhor Wagner Silveira, que deveria estar aqui, mas não dá. Tá comemorando ainda? Que ele falou o seguinte, ano que vem, primeiro jogo do Santos na Série B, faremos o churrasco lá em casa, eu vou pagar tudo. Opa, tem isso aí? Tem, tô, tem, tem até o corte, tem até o corte. Então, vou aproveitar que o Vitão continua, Vitão. E aí ele falou que vai pagar e tá todo mundo convidado lá pra casa, pode ir lá, vai tomar pra caramba, comer carne, eu quero ver como ele vai pagar isso. Primeiro jogo do Santos na Série B em casa, né? É, exatamente. Primeiro jogo do Santos na Série B em casa, churrasco na casa do Vitão. É isso. Tudo pago pelo senhor Wagner Silveira. Silveira. Ó, tem um salve aí pra você mandar, lê aí, Buti. O Felipe... Aí, ó, o Joi Sassá tá vindo. É, o Joi Sassá, velho. Os caras vão vir pesados na Série B. O Felipe tá mandando um salve pro jovem aqui, salve jovem. Tá sangrando em casa. O jovem tá triste, cara, mas eu entendo. Jovem, seu time... Aí, eu vi um vídeo do presidente de vocês. Muito bom. Que vídeo. Muito bom. Então, assim, jovem, comparado ao que vocês tinham no ano passado, agora vocês estão... Assim... Ô, jovem, pode ficar tão no caminho certo. E pode ficar tranquilo. O Ney tá voltando, tá? O Ney... Então... O Ney faz muita diferença aqui no Brasil, viu? Pelo menos assim, não sei da índole, mas de futebol o presidente de vocês entende. Então... Começou atacando, começou um jogo mais pra frente. No começo do segundo tempo ali, eu confesso que eu fiquei com medo. Achei que o Santos podia empatar esse jogo e aí ficar a loucura total. E se fosse pros pênaltis? Se fosse pros pênaltis... É, pênaltis vocês tremem. Mas, assim... Não, pênaltis não se ia perder. Eu já tinha certeza. Sinceramente, você ficou com medo do Santos empatar. Eu tava achando que o Santos ia fazer o gol primeiro que vocês. Não. É que o Palmeiras também tava atacando, né? Eu não entendi. Não é que eu não entendi. Pegando as últimas finais que o Palmeiras tinha que reverter o resultado, o Palmeiras é um time que a bola rola e já começa pressionando, velho. Ontem o Palmeiras entrou em campo num jogo normal. Ou o Santos conseguiu segurar nessa pressão do Palmeiras no início, mas eu não achei que foi isso. Achei que o Palmeiras jogou um futebolzinho normal. Não avançou tanto. É que eu acho que o Palmeiras não entrou na loucura. Não entrou na loucura. Entrou, tipo assim, focado, porque até o primeiro lance mais perfeito do jogo foi Eu acho que o Palmeiras tava com medo do Santos. Não. Medo, assim, respeitou demais. Eu acho que o Abel, ele não quis falar assim, mano, a gente tem que fazer um gol, mas não precisa ser um gol nos cinco minutos primeiro. Também era um gol só de diferença. Conseguimos, quase fizemos um gol em três minutos de jogo e com o Mike, né? Que o Gil tirou em cima da linha, até ficou meio tonto lá. Só que também eu acho que o Abel pensou assim, pô, calma, a gente tá jogando em casa contra o Santos, ok? Não precisa se abrir tanto, né? Não precisa sair na loucura e tomar outro gol aqui, porque se toma outro, acabou. Pô, se toma um e faz dois a zero no agregado, acaba. Então eu acho que o Abel teve esse pensamento, teve esse timing de saber cadenciar o jogo e falar assim, ó, vamos atacar quando der. Não sair na loucura e tomar o contra-ataque. Porque era isso que o Carilli queria. Porque, ó, se o Palmeiras não faz aquele gol de pênalti, cara, esse jogo ia zero a zero longe, eu acho, hein? Porque o Palmeiras não tava, assim, teve a chance do lateral do Mike mesmo, que o Gil tirou, mas eu não vi o Palmeiras com favoritismo, assim, no começo do jogo tão grande. O Santos tava com a bola, tava atacando, tava jogando bola. Sim. Foi um jogo bom, cara. É que o pênalti eu achei muita burrice. Eu achei que foi um jogo bom, o pênalti. Foi burrice, né? Foi burrice do menino lá. Não só do goleiro, eu achei mais do menino, que ele podia ter tirado aquela bola ali. O goleiro saiu muito afobado. Joga pra lateral e vai embora. O goleiro saiu muito afobado, escorregando. Eu queria contar a história aqui de um cara que pode ser considerado vidente do grupo que a gente tem, dos caras que trampavam comigo na outra empresa. Chama Claudinei o grupo. Não falarei porque é Claudinei, porque é uma coisa... O nome do grupo é Claudinei. Claudinei. E por que é Claudinei, vocês não vão acreditar. Depois do programa, conta em off, porque não posso contar. Ah, eu acho que a gente ia contar ao vivo. Não, eu não posso contar ao vivo. A ideia é fazer um corte. Não, mas depois eu conto. Depois eu conto. Fale. Um cara do grupo falou... Mano, quem é esse Aníbal aí? Quem é esse animal? Perguntou lá atrás. Lá, sei lá, em janeiro. Fevereiro, o cara falou... Esse Aníbal é o cara que vai fazer o gol do título. E fez o gol do título. Será que... Não, o Felipe Império falou aqui agora... Que o Aníbal foi o craque do time ontem. Exatamente. E a gente já tinha comentado em outros programas. Eu nem sabia quem é esse cara. Eu falei, ô Buti, tem um gringo lá no time de vocês no meio-campo. Porque tá jogando bem pra caramba, velho. Então, realmente, Felipe, o Aníbal jogou demais, velho. E o Éder te... Enquanto vocês olham aí... Deixa eu ler, peraí, cara. Peraí, peraí, peraí. João. João. Eu não sei quem é você. João Pedro Mendonça. Você sabe quem é? É o João Pedro? Chupa, João. Não, o João Paulo é o corintiano e o João Pedro é o palmeirense. Chupa ele mesmo. Porque ele é corneteiro. João, ele comentou assim, ó. Esse maluco aí, quem é? Não, quem falou isso foi o corintiano, caralho. Não. João Paulo. João Paulo. Ih, cara, aí. E daí é o... Não, aqui, ó. Esse maluco aí, quem é? O João ou... Sei lá, porra desse nome aqui. Se enrola, carretilha. Vamos. João é o GFI. Quem é esse? Daí, porra. Deu o corintiano lá do grupo. Chupa, João. Corintiano. Aí ele falou... E quem não é palmeirense desse grupo? Chupa. Aí ele falou assim, naipe de Paralímpico. Tá zoando o nosso Paralímpico aqui. E daí o João Palmeirense falou assim. Aí o João Palmeirense falou, aquele que vai meter o gol do título no Paulista. Pronto. Dito e feito. Dito e feito. O cara é evidente, né, velho? A Nibble tá jogando bem, esse cara aí parece ser bom de bola. Não, ele é muito bom, cara. Ele é... Olha, o Eder deu uma provocada aqui no Santistas. Falou que tem mais dois argentinos lá no time do Amazonas que também jogam muito. E não sabe se o Santos ganha lá, hein? Então tá duvidando do Santos. É, lá eu acho que ele não ganhou, não. E tá dizendo que o João Paulo foi empurrado também pelo Meida. Não. Isso aí foi o seguinte. No casamento do Felipe, teve o... Ah, isso aí é piada interna. Teve o negócio de whisky, sabe? Jogar a caixa de whisky. E o João Paulo, esse João Paulo tava no casamento. Quer dizer que o João Paulo era o goleiro. Tava no casamento. E aí o Felipe falou que eu empurrei o cara pra pegar a caixa de whisky. Mentira. Você pegou? Peguei. Tá bom. Tá ótimo. Não importa a coisa. Você pegou, tá só. Não importa o que você pegou. Não tem VAR. É isso aí. Segue o jogo, então. Segue o jogo. Então é isso. Aí depois que o Palmeiras fez o gol, aí mudou. Aí fica mais fácil de controlar. O Santos também não tinha um poder ofensivo tão grande de virar. Mas fez um jogo muito honesto. Achei que o Santos jogou bem. Eu achei que o Santos jogou muita bola nos dois jogos. O Santos fez um jogo muito honesto. Totalmente diferente de 2022, que o São Paulo fez aquela vergonha absurda lá no Allianz. Não, o Santos fez um jogo honesto pra caramba. Não, mas eu, assim, no jogo do Santos de ontem, o que eu mudaria? Eu não ficaria só no contra-ataque. Eu tentaria propor o jogo da mesma forma que eu joguei na Vila. Claro, é diferente em todas as circunstâncias. Só que ele até tentou fazer isso de alguns tempos, sabe? Eu não achei que o Santos jogou na retranca. Não, não jogou na retranca. Eu não achei. Eu achei que o jogo foi proposto daquela forma mesmo. E o Everton salvou. Porque se não fosse o Everton também, a gente tinha tomado dois gols ali do Santos. Mas teve uma bola que o Everton, não sei se estava 0x0, acho que estava 0x0 ainda. O Everton deu uma saída de bola errada. Só que no rebote a bola caiu no pé do cara do Palmeiras. Mas quase o cara do Santos pega sozinho. Foi maluquice. Mas de boa, nada que prejudicasse. Mas aí o Palmeiras, então, o Palmeiras fez aquele gol no pênalti ali. Com muito pênalti no Hendrick, né? Que os caras estão chorando aqui que a bola não saiu. Não, aqui estou... Que a bola não estava rolando. Ah, a bola estava rolando. Isso é um fato. Não, tudo bem. Isso é um fato. Vamos lá. Então, já que vocês querem falar, eu vou falar. Vai. A bola estava rolando? Não sei. Só que tem uma coisa que eu não sei que vocês sabem. Que o VAR não interfere em início de jogo. O VAR não pode interferir em bola que está fora da marca dos campeões. Tá bom, o VAR não pode interferir. Mas mesmo assim foi roubado. É simples. Não foi roubado. Ô, Vitão, pelo amor de Deus, Vitão, o Klaus está a 200 metros de distância. O VAR não podia... Não interfere. Isso eu não sei. É uma pergunta mesmo. O VAR não poderia falar nada ali? O VAR não interfere em lance de início de jogo, que é tiro de meta, escanteio. A bola rolando, o VAR não poderia... O VAR não interfere. Certo. Se o cara bater o escanteio fora da marca do escanteio, que não pode, e, por exemplo, está do outro lado do bandeirinha, por exemplo, o VAR não pode interferir. Entendi. Então, esse lance, o VAR não poderia interferir. Quem que teria que ver esse lance é ou o bandeira ou o Klaus. O Klaus, mano, ele estava no meio-campo porque já estava morto. Desde o pênalti que ele já não acompanhou. Porque ele não deu pênalti no Endic também, porque não chegou nem perto da jogada. Isso, se vocês forem ver, ele falou, não foi nada, não foi nada, porque ele estava lá no meio-campo, morto. Aí, o VAR deu. No lance do Everton também, foi muito rápido. O Klaus estava onde? No meio-campo de novo. Ele não ia ver aquela bola ali, se ela estava girando ali ou parando. Sinceramente, assim, para mim. E outra, espera aí. O VAR não vai voltar para ver lá atrás. Não, espera aí. Vamos lá. A bola estava girando. Nossa, que diferença fez isso no jogo. Lá na frente. Pelo amor de Deus, foi ridículo a defesa do Santos. O Felipe e o Jonathan deviam ter tirado. O João Paulo saiu igual um maluco. Um maluco. E eles não confiaram. Estão querendo até tirar o João Paulo aí na época que o goleiro de São Paulo, na época que o Rafael foi convocado. Guito isto. A regra é regra e foi em regular o gol. Foi nada. Eu quero que você me prove, porque esse vídeo não dá para provar. Não, lógico que dá. Aí não. É lógico que dá para provar. Você é louco. Você é louco. A bola estava rolando. Isso é um fato. Não estou discutindo. Isso é fato. Não, não é fato. É fato. Só que agora se foi roubada ou não foi roubada, estou cargando. Na hora que ele chutou a bola, a bola já estava parada. Que parada. Ó, o André falou uma coisa aqui que é verdade. O Santos jogou melhor que qualquer outro time grande jogaria contra o Palmeiras. Sim. E ainda teve chance de fazer o gol. Na hora do chute do Everton, a bola já parada. Então, o André está concordando? Sim. A bola estava... Está concordando comigo que a bola estava parada. O André está concordando. Ó, o Santos, ele... Assim, o Santista não... Por que o Santista não está sendo zoado? Talvez o palmeirense está zoando o Santista, mas o corintiano não pode zoar o Santista, o São Paulino não pode zoar. Porque o Santos, cara, se você parar para ver, ele foi o melhor, tirando o Palmeiras, o melhor time desse campeonato. O Santos fez uma campanha sensacional. O Santos jogou muito bem. O Santos fez uma campanha sensacional. Foi para a final como não era o favorito, entre aspas. Eu não sei se você estava zoando, que nunca dá para saber, você está zoando ou falando sério. Mas no começo do campeonato, você falava que o Santos ia brigar pelo título. Eu falei! Você achava que o Santos ia ser campeão. Puxa aí, eu puxei. Eu falei, o Santos pode ser campeão. Pô, eu estou achando que o Vitão está conversando com a mulher de alguém ali, mano. Ele não sai da... Eu estou vendo os comentários. Está conversando com a minha casada. Estou vendo por ali, ó. Eu não estou falando nada. Nós aqui, maior interação no programa. Pá, pá, pá. E o cara aqui, ó. Olhando como é casada. É o que vocês estão falando, mas eu já falei o que eu tinha que falar. O gol foi regular e pronto. Irregular. E Dani segue o jogo, né? Pronto. Aí vai falar que o Klaus é palmeirense também. Não, o Klaus é palmeirense, mas é muito palmeirense. Como diria o nosso batuqueiro mestre? Pelo amor de Deus. O Klaus assaltou o Palmeiras no primeiro tempo. O Klaus não é só palmeirense. Ele é muito palmeirense. Mas no primeiro tempo... Por ele, ele vestiu uma camisa verde. No primeiro tempo, o Klaus queria se redimir de palmeirense, porque realmente estava dando tudo contra o Palmeiras aí. Mas o... Quer falar? O único time que eu me lembro, assim, que jogou de frente a frente para o Palmeiras e fez um campeonato bom, foi o São Paulo da Copa do Brasil, que conseguiu ganhar os dois jogos. Ali é que foi a Copa do Brasil perfeita, ganhando o Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo. Mas, assim, eu nunca vi nenhum time jogar com o Palmeiras os dois jogos tão bem... Contra o Santos na final. Como o Santos jogou essa final. O Santos jogou muito bem. E até que você falou da fala do presidente do Santos... O São Paulo, um paulista que não tinha torcida, jogou bem também, nos dois jogos. Qual foi o placar? 2020. Não, que ganhou. Que ganhou com a bola de... É, porque não tinha torcida na época, a gente ainda estava bravo. Não, foi 0x0 o primeiro jogo e 2x0 no Morumbi. Com o primeiro gol que desviou e depois... É, mas foi o primeiro campeonato do Abel lá. Donjínco 2020. É, um dos primeiros do Abel e o São Paulo estava voltando ali, começando a reconstrução, né? Então, igual ele falou aí, mano, foi muito, assim, foi importante para o Santos esse campeonato e a forma como foi esse campeonato. Porque, porra, o cara construiu um time do zero. Mano, em poucos meses fez o time chegar na final, velho. E o time foi muito bem, não só chegou na final, porque chegar na final, ah, pode ganhar um ou outro ali na sorte, não. Mas chegou bem. Chegou bem na final, não chegou por sorte. Chegou bem e jogou de frente com o Palmeiras, que é um time que já está estruturado faz anos. Ah, e as falas dele ali para os jogadores, tipo, ó, vocês cumpriram as metas que a gente traçou em poucos meses e eu vou cumprir as minhas metas com vocês. Tipo, o cara bateu no peito, assim, foi bem, velho. As falas do presidente do Santos ali, foi bem. É um cara do futebol, né? Sim. Presidente antigo, falaram que era um cara das contas, não ajudou muita coisa nas contas e ainda rebaixou o time. Mas vamos ver, vamos ver agora na Série B, acabou. É. Santos esse ano a discussão vai ser na Série B, alguns jogos que a gente assistiu do Santos. E agora é Palmeiras, São Paulo e Corinthians aí no Brasileiro para ver se arrumou alguma coisa, né? Sei lá, se a gente vai conseguir... O que vocês acham? A gente vai fazer a cápsula do tempo, hein, galera? A gente vai fazer a cápsula do tempo, vamos mandar... Semana que vem trazer aqui. É, mas ninguém vai saber os nossos... Ninguém vai saber, vai ser escrever caixinha. Ah, a gente não vai falar o mesmo, não? Não, escreveu caixinha. Vai ser lacrada e a gente vai abrir primeiro programa pós... Pós final de campeonato, né? Ou se todos caírem antes, se todos caírem ou os quatro primeiros forem definidos antes do último jogo, a gente vai dar. Mas valeu o quê? Então, aí a gente define. A gente pode trazer no próximo programa já umas regras e premiações. Pode valer um Black Label que o Barato vai pagar para nós. Ah, o Barato é caloteiro. Não, mas o diretor não vai participar, não, que... Não, mas ele vai pagar, porque ele está me devendo, né? Eu dou o whisky para você. Ah, mas esse é o problema. Ele já está de dever há um ano. Você acha que ele vai pagar? Quer para outra aposta? Não, vai ter que chamar um agiota para pegar ele ali. Bom, mas a gente vai fazer isso, então? Então, André, é isso que a gente estava falando agora, do vídeo do Marcelo Teixeira. Muito bom. Por isso que a gente estava falando dele agora, que cara, ele falou bem demais ali e foi um vestiário que todo presidente deveria aprender e fazer, principalmente os mais novos. Aí eu fiquei olhando para o William Bigode lá naquele vestiário e ele falou assim, porra... Ele não pôde jogar, né? Não. Estava machucado, né? Aí ele estava lá no vestiário, lá no vestiário do Palmeiras, o William Bigode. Aí eu fiquei... Aí depois eu vi a mesma entrevista do Scarpa, que o Scarpa também deu entrevista falando dele, né? Sim. Aí eu fiquei falando, putz, podia ter, né? Galo e Santos, mas não vai ter Galo e Santos. Não vai ter. Uma pena. Mas eles jogaram... Não. Jogaram contra depois da treze? Jogaram? Jogaram. Jogaram já? Jogaram. Ano passado. Jogaram no final do ano, se eu não me engano. Teve um jogo. Galo e Santos. Teve esse jogo? Teve. Teve. Não comprometeu? Hoje, geral. Geral, postando. Teve sim. É verdade. O Scarpa falou que o William Bigode parou de responder ele, mano. É, também. Umas milhas, né? Eu não falo nunca mais com você. Bom... Não, mas o cara... O Ruritinho não tem as milhas. É. Pô, se eu te roubasse 10 milhas, eu ia... Toma, cara. Quatro de volta. Tá bom. Para você continuar sustentando a família, né? Pelo menos. Bom, então esse foi o resumo do Campeonato dos Estaduais, né? Que a gente fez. É isso. Foi bom demais. Palmeiras, mais uma vez, campeão. E assim, nada novo, né? E uma curiosidade. Vocês sabiam que só tem um... Palmeiras foi tri, né? Consecutivo. Só tem um time que foi tetra campeão consecutivo no Paulistão? Vocês sabiam disso? Não. Sabia? O Paulistano. É o único time... Clube Atlético Paulistano? É o único time tetra campeão do Campeonato Paulista. Não tem nenhum outro na história do Paulistão. Cara, eu queria muito que esses times do passado se reerguessem, velho. Acho da hora, de história. Assim, eu lembro do... Meu pai sempre colecionou álbuns de figurinha do Campeonato Brasileiro. O Ziraldo, que morreu nesse final de semana... Sim. Eu tenho, na casa dos meus pais, um álbum que todos os mascotes foram desenhados por ele. E saíram as figurinhas em uma das homenagens e tal. E eu lembrei disso. Caramba. Tipo, vários dos mascotes foram desenhados por ele. Muito louco. Isso é legal. Então, eu lembro... Você comentou, Gama, Brasiliense... Não, Brasiliense é jogar. Eu lembro do Brasiliense na Serie A. Paysandu, Paraná. Times que eram grandes na época. Mano, times assim, que hoje já era. A própria Juventus da Moca, não sei se chegou a disputar algum brasileiro da Serie A, mas eu lembro, assim, de... Quando eu era menor, portuguesinha. Então, assim, torço muito. É um clube muito tradicional. Fica ali na Barra Funda também, né? Na frente dos CTs ali do São Paulo e do Palmeiras. O André falou que essa final salvou o campeonato, que tava chato. E falou também, se o Klaus apitando que vem, pode ser tetra também. É, porque ali... Cara, eu não acho o Klaus um mau árbitro. O Klaus, ele é ruim pra todo mundo. É, mas pra mim ele é um dos melhores do que tem aí, viu? Não, dos piores ele é um dos melhores, com certeza. Porque se for pra escolher a Edna, Braulio... A Edna tava lá. Então, ela era a Juiz do Lado. Pelo amor de Deus. Edna, Braulio... Quando o Juiz não é ruim, ele quer se aparecer, mano. Nossa Senhora. Mas eu ainda prefiro o Klaus que a Bahia. Mas se você parar pra ver, ó... Não vou falar da arbitragem, mas pô, o Juiz do primeiro jogo, ele foi muito bem, cara. Quem que é? Eu não lembro o nome dele. É o Braulio, não? Não, o Braulio não deve ser, não. Porque esse Braulio é o Braulio. É o Braulio. É o Braulio. Ah, então o Braulio não gosta de São Paulo, mesmo. Mano, o primeiro jogo... Porque esse Braulio gosta de São Paulo, meu Deus. O primeiro jogo foi muito diferente, por quê? O Juiz deixou o jogo correr. O Juiz não ficava com enrolação. O Klaus, no primeiro tempo, meu Deus do céu, velho. Parava o jogo toda hora. Foi. Foi muito chato o primeiro tempo do jogo, velho. E o Braulio, não. Lá na Vila, o jogo foi muito bom. Ninguém falou um ar da abritragem na Vila. É. Porque foi muito bom. Talvez porque o Santos amassou o Palmeiras. Não deu nem chance do Juiz roubar. Não. Beleza, ainda assim foi um jogo bom. Não, mas foi mesmo. E teve os lances de encontrão, essas coisas, nada. Aqui o Klaus queria aparecer e não corre. Vamos dar uma passada agora? Chega de estaduais ou quer comemorar mais um pouquinho? A gente deixa. Não, tá bom, tá bom. Já tá acostumado também, né? Não tem muito pra falar. Tô tranquilo, tô em paz. A gente tem que arrumar um corintiano e um santista pra fazer o programa de vez em quando aqui. Eu chamei um corintiano, um Rafael, mas... Porra. Não rolou? Falou que tá doente. Porra, cabelo. Tem mais de 100 quilos? Tem 200. Ave Maria. Então tá enquadrado. Vamos falar um pouquinho de Libertadores? Vamos falar das estreias dos brasileiros, né? É, vamos falar da primeira rodada? Então vou começar aqui na ordem dos grupos, que é do grupo A até o último. Tá bom. Fluminense empatou. Não foi uma rodada boa pros brasileiros, né? Só o Atlético Mineiro que ganhou. Sim. Então, primeiro jogo, Fluminense empatou. Um a um, fora de casa. Ah, ok. Resultado bom pra Libertadores quem joga fora. Não, se bem que... Contra quem? Vitão que sabia. o nome desse time aqui. Faça a minha ideia. Qual que é o time? Alianza. Alianza Lima. Se você parar pra pensar, por exemplo, ó, São Paulo não tava jogando. Fluminense não tava jogando. Quem tava jogando? Palmeiras, Galo. Tava em ritmo de jogo, você tá falando? Flamengo. Não, quem em ritmo de jogo, assim? Que tava pensando no estadual também. Sim. Agora, Botafogo, Fluminense, São Paulo, próprio Corinthians na Sul-Americana. Esses times estavam parados, só treinando. É. Esses resultados eu já acho mais... Mas aí você tá falando uma coisa que você não sabe. Ué. O São Paulo acho que não tava treinando, não. Não. A gente presume de que o cara não tá jogando jogo oficial e tá treinando. Eu não posso falar de Botafogo e dos outros. Mas do São Paulo... Mas do São Paulo, não sei se tava treinando. Mas assim, vamos lá. Vamos chegar lá. Já o próximo, Grupo B. São Paulo, 2x1 do Tadieres, lá na Argentina. Não sei nem o que falar desse jogo. Três jogadores machucados no primeiro tempo. Porque esse jogo tem uma particularidade muito diferente. Três jogadores, assim, não são quaisquer três jogadores. Três líderes do elenco. Basis do time, né? É. Rafinha, Lucas e Rato. Então, assim... E os três voltaram a jogar a bola... Recentemente. Depois de lesão e machucar de novo. Duas lesões. E assim, a lesão do Rafinha. E do Rato é três meses. Porra, lesão de cara caiu em cima da perna dos caras. Puta cagada. E eu tô achando que o Departamento Médico de São Paulo tá voltando a ser a enhaca que era, hein? Não, esses dois foi, mano... Foi uma cagada. Foi uma zica. Então, Vitor, vocês lembram quando era aquela enhaca? Toda hora machucou alguém. Toda hora. Então... Aí vão falar que é o gramado sintético. Não, esses dois foi lesão de pancada. Você viu do Rato? Não, eu vi. O cara caiu em cima da perna dele, mano. E a do Rafinha, o Rafinha fez uma cagada lá, deu um carinho que nem maluco e se machucou. Aí não é culpa de técnico, não é culpa de ninguém. Não, mas assim, o Lucas, ele teve uma lesão que ele acabou de ter. O Lucas voltou, aí entra um ponto. Talvez o Lucas tenha voltado a jogar cedo demais. Ah, Libertadores, nunca joguei, blá, 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 blá... Voltou. O Lucas... É muito mais fácil deixar o cara estrear aqui no... E não voltar no Morumbi. Esperasse mais uma semaninha e... Não, e tem outra, velho. O Carpini gosta de jogar num estilo de jogo que o Lucas tem que jogar pela ponta. Não dá mais pro Lucas jogar pela ponta, cara. É impossível. E você achou o quê do Lucas no começo? Porque eu achei estranho. Mesmo sendo fora de casa, o estilo de jogo do Lucas é correria. E ele tava muito de toquinho, e tava muito vendo o jogo. Ele tava muito segurando o jogo. Tava. Então eu achei estranho. Aí foi da arrancada e esquece. Primeira arrancada que ele deu, lesão na coxa. Então... É, mas aí fazer o quê, né? O cara tem que escalar o Ramos Rodrigues à força e tem que escalar o cara? É. Aí não dá. Vocês são ingratos e vocês já reclamaram aqui que ele não põe o Ramos. Não, eu reclamei que ele não põe o Ramos. Não, se ele colocou o Ramos, deixa o Ramos jogar e agora vocês assumem o B.O. Mas pelo amor de Deus, você vai colocar o Ramos? Vocês assumem o B.O. Monta outro time. Ele não sabe montar outro time. Vai colocar o Ramos no lugar de quem. Pera aí. O que aconteceu de uma semana pra outra que ele tá criticando o técnico? Não. Pô, Vitão, você veio pro meu lado. Mas pera aí. Vocês só falaram isso. Vocês falaram que se põe o Ramos. Mas ninguém falou assim, Carpini, joga no 4-3-2. Se vocês querem dar a dica, dá a dica direito. Eu não critico o Ramos ter jogado. É mais uma situação que a gente tá... Igual a gente disse, a situação do jogo foi atípica. O Ramos, ele não é o jogador... Ele não é igual o Lucas. Ele não vai bater no peito, vai ser o jogador do jogo ali. Vai decidir. Não vai. Saíram todo mundo lá. Puta, jogo estranho. Até pro cara que não joga, foi estranho. E assim, mais um no meio campo ali, tá ligado? Realmente, não foi um excelente jogo. Mas mostrou... Foi melhor do que eu imaginava dele, sinceramente. Correu, deu uns carrinhos lá, blá, blá, blá. Não é o que a gente espera do 10. Mas foi. É, com certeza. Ganhar 950 mil pra fazer isso aí é uma brincadeira. Mas é melhor do que estar no banco, né? Ou manda embora ou pra ele jogar. Pra mim tem que colocar pra jogar. É isso. É o cara se queimar em campo e poder mandar ele embora. Ganha 1 milhão e tem que jogar. Vocês não podem falar disso quando o cara foi embora e voltou. Não dá pra falar mais. É, pra que voltar? Não dá. É isso. O cara bateu na cara de vocês, mole. Pá, 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 na cara de vocês. Foi pra Europa. Ninguém quis ele na Europa. Se vendeu, né? Se vendeu, ninguém quis. Nem na Europa, nem em lugar nenhum. Aí voltou e voltou o campo arrependido e falou, ó, São Paulo. E volto o campo arrependido. E aí, vamos? Vai ter jogo da seleção. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Vai ter jogo da seleção. Eu preciso estar em um time. Pronto. Ó, o Império aqui falou que o primeiro jogo foi Luiz Flávio de alguma coisa. Do Palmeiras. Eu não lembro. Vocês falaram que foi o Braulio. Eu não sei. Eu acho que não foi o Braulio também, não. O Braulio é ruim. E o André falou aqui que São Paulo tinha que ter levado um padre, um pastor, um pai de santo. Qualquer crença que qualquer um tenha. Porque o negócio foi feio, viu? No refis, trata os jogadores com a S. Boa. Mas assim, Vitão, agora pergunta para um São Paulino. O que você, se você quiser responder também, você pode. O que você faria no lugar do Carpini, na terceira substituição? Você trocaria? Não, eu não trocaria. Eu faria a mesma coisa que ele fez. Então, aí que entra. Na hora, o PVC estava aceleradaço, falando troca e tal. O comentarista falou, mas se trocar, não substitui mais. Explica aqui para quem não entendeu, para quem não viu esse jogo, o que aconteceu nesse fim de primeiro tempo. Você tem uma regra de três, fala aí, Vitão. É porque os jogadores de São Paulo se machucaram três, mas foram em momentos distintos do primeiro tempo. Então, na primeira conclusão, o Carpini trocou um cara, na segunda trocou outro cara. Só que na regra atual, na verdade, sempre foi assim, né? Só que antes só podia colocar três jogadores, agora pode cinco. Só que você pode colocar cinco jogadores em três paradas. Lembrando que a parada do intervalo não conta como a parada dessas três. O São Paulo já tinha parado duas vezes o jogo. Então, o que o Carpini pensou? Cara, eu vou ter que segurar os oito minutos finais aqui com um jogador a menos, para que sobe uma parada, para no segundo tempo se acontecer alguma coisa, ou se eu precisar mudar para melhor, para melhorar o time, eu consigo ter essa alteração. Ele ia ter duas mudanças para fazer no segundo tempo. Aí ele foi e não mudou. Nesses oito minutos, o Tariff fez o gol. Nisso, na hora que... Não, nos oito, nos dois minutos primeiros. Nisso, ele vira, na hora que tem a lesão, ele vira tipo a arboleda, não sei o que fala. Segura. Não vou mudar. Não, mas eu vou defender o Carpini. Não, eu também. Eu sei que os caras estão xingando ele, mas quem foi a lesão? Num atacante, velho. Exatamente, cara. Foi um atacante, beleza. Quantos milhão de atacantes não é expulso todo ano aí? Atacante não. Qualquer jogador, técnico faz o quê? Tira o atacante. E um bilhão de time não toma gol. Não, sinceramente, nessa... Bate na cara da zaga. Diversas páginas de redes sociais do São Paulo, tudo metendo o pau. Ah, oito minutos, 20% do jogo e blá, blá, blá. Cara, desculpa, eu faria o mesmo. O cara não assiste o jogo de Futimoso. Eu faria o mesmo. Agora, aí entra uma coisa que pra mim aí ele errou. Substituição. Eu tava falando no grupo aqui do André, dos meus amigos são paulinos. Primeiro tempo do jogo, eu falei, esse jogo tá a cara do Luciano. Truncado, falta um segundo atacante pra ficar próximo do nosso centroavante. Que eu nem lembro o nome dele ainda. André Silva. Isso. Falta um segundo atacante pra ficar próximo dele. Um amigo nosso foi e falou, ó, eu colocaria o Eric. O Eric entrou, não jogou nada. O Luciano, quando entrou... Jogador raçudo, é jogador de Libertadores, velho. Entrou e já tomou uma maré? Não, é engraçado porque é o seguinte... Você concorda que era jogo pro Luciano? Ou não? Cara, todo jogo é pro Luciano, primeiro. O Luciano... Eu sou do seu, sou do seu. Eu concordo que ele é um jogador chiliquento, que tem várias questões com ele, mas a gente tem que dar o braço a torcer que o cara entra e resolve o jogo. Então, se ele resolve o jogo, você tem que colocar ele num momento difícil. Pra mim... Mas a primeira... Desculpa, Há, só pra terminando. Mano, a primeira coisa que eu faria nesse jogo era colocar mais um cara no meio de campo. Porque o São Paulo tava num sistema de trocação. Tava querendo jogar pra cima dos caras, porque ele tava vindo com tudo. Foram as duas últimas substituições dele. Ele deixou pro final. Exato. O Lucas saiu do jogo. O cara teve a oportunidade de falar, mano, eu vou colocar um volante aqui pra segurar o jogo, colocar 3x6, colocar o Rames na frente dos 3x6 e... Mas não, ele foi e falou, não. Tá. Eu já sei qual eu vou fazer. Vou colocar o Ferreirinha voltando de lesão pra jogar... Mas ainda, vou falar pra você, quando o Ferreirinha e o Igor Vinícius entrou, o São Paulo melhorou. São Paulo teve uns 5, 10 minutinhos ali que criou. O Ferreirinha entrou bem. O Ferreirinha, ele tá bem no São Paulo. O problema é que o Eric não tá bem. E aí ele me coloca um jogo que você precisa de resultado, um atacante que não faz gol. O problema é isso. O Luciano, por mais... Igual você falou, por mais que ele cria... Aí é a minha opinião. Por mais que ele cria que seja e tudo mais, ele faz gol. Ele resolve jogar. O atacante hoje em dia, falta fazer gol da assistência, correria, marca lateral, blá, blá, blá. O Luciano não faz isso. Só que ele faz gol. O André Silva, o André tá mandando aqui. O André Silva é bom. Raçudo. Os jogos não fez gol ainda, porque nem criou o time quando ele tava. Ele não teve nem chance de errar gol, tá ligado? Mas os jogos que ele entrou, também tô gostando. Então ele vai ser um bom reserva pro Caleri, que raçudo, machuca durante o ano. E ele pode jogar também de segundo atacante, né? Sai da área, assim. Sai da área pro Caleri jogar na frente. Então também gostei do André Silva. Mas assim, pra mim, é o que o Vitão falou. O time precisava de meio campo. As duas últimas, de meio campo e de gol. Os dois jogadores, de meio campo e de gol. Ele coloca no final do jogo. Galopo chuta a bola na trava e volta o Luciano. Não, entraram ali em dois minutos. Em três minutos o cara foi chutar a bola na trava. Mas aí vocês tão falando que ele tinha que ter trocado antes, é isso? Ele deveria ter trocado antes. Porque ele fez a substituição exata. Porque o São Paulo só não empatou, por sorte, dos italianos. Foi, melhorou. Não, melhorou. Ele, pra... Qual foi o tempo de posição que ele colocou? 15 minutos faltava pra acabar o jogo, acho. Faltava 15 e ele colocou o Luciano. É, dois. Entendeu? Tava 2x0. Tava 2x1. 2x0. 2x0. Aí o Luciano entrou. Galopo chuta a bola na torre. Em 15 minutos, mais ou menos, teve chance de virar o jogo. Pelo menos empatar. Tá, mas aí você não acha que ele pode ter, assim, não fazendo a divulgação do diabo? Minha opinião, pra mim, ele mudou errado primeiro. Eu já colocaria o Luciano no lugar do Eric. Mas e se o Eric tá melhor no treinamento que o Luciano? Não, mano. Jogo é treino, é treino. Jogo é jogo. Quem tem mais gol? Mas ele tá assistindo treino, né? Ele tá assistindo o jogo todo dia. Não, eu acho que o Carpini tem um grande problema. Que é o mesmo problema do Rogério Senna. Mas tudo vai no elenco. Ele fala, cara, meu time joga com 4 atacantes. Então eu vou colocar os 4 e já era, é isso? O que adianta você colocar um monte de cara de velocidade se a bola não chega no atacante? Eu não concordo, eu só tô perguntando assim, porque ele fez a substituição depois e deu certo. Só que demorou. Demorou. E ele tá vindo com essa demora. Tanto é que no jogo que o Galopo não bateu o pênalti, que a gente foi eliminado, ele não trocou, deixou uma, morreu com uma. Então parece que é característica dele, entendeu? Sim. Ou demorar ou não mexer. É engraçado porque, mano, se você for ver começo de temporada, você olha o Palmeiras do Abel, velho. Dá 55 minutos de jogo, 60, ele troca. Não existe, pode estar o Henrique jogando absurdo, não sei o que. Cara, você vai sair do jogo. E o banco do São Paulo não é terrível. Não é o melhor do mundo, mas não é terrível. Falando nisso, teve uma entrevista do Henrique ontem também, foi engraçado. Ele chegou pro Abel e falou assim, professor, tô bem, tô bem, não vou sair. Aí o Abel falou, vai sim. Aí o repórter perguntou, o Henrique, o que o Abel falou pra você quando você falou que não queria sair? E ele falou, foda-se. Quem manda sou eu. Ele falou desse jeito, ele falou que depois ele explicou pro Henrique mais pra frente. Falou assim, não, é que eu precisava de um cara pra recomponer, pra marcar mais. Mas na hora ele falou, foda-se, você vai sair. Agora se o Carpini fala isso pra qualquer jogador de São Paulo, o cara fala que não vai sair, ele deixa o cara em campo. Pode ser, pode ser que não saia. O Donival também já fez isso, mas isso aí não é... Mas ó, agora eu vou te falar, tem uma outra posição, Vitão. Aí é opinião também, não sei se você concorda. Aquele zagueirinho do São Paulo, mano, eu nunca gostei, velho. Diego Costa. Nunca gostei do Diego Costa, mano. Eu gosto dele, mas eu acho que pra jogo internacional eu tinha que colocar um cara mais experiente. Que já jogou isso aí. Ele é experiente. Não. O melhor é isso, ele é experiente. Não, ele é muito novo. Ele já tá lá, Vitão. Tá lá, tem aí. Alain Franco, mas mano, o engraçado de São Paulo é que não dá pra colocar os caras, por quê? Porque a torcida fica vaiando o treinador, fala que não pode colocar o cara. Ou seja, vocês estão falando o que vocês fazem. Fala pro próximo da alimentação, que eu cansei de falar de São Paulo. A gente tá... O programa do Palmeiras hoje virou o programa do São Paulo. Vamos fazer aí, vamos rápido aí. Ó, não tem... Ó, Vitão, não tem o quadro do Butch? A gente tem que fazer o nosso também. Xingando o Carpini. Até ele sair. Ai, The Strongest Grêmio, eu disse pra vocês, ganhar na altitude é difícil. 2 a 0, The Strongest. Mas o Grêmio foi com o time reserva e meu irmão falou que o negócio faz sentido. Cara, é muito mais fácil você ir pra altitude, você leva o time reserva, porque daí você perde o descanso, os caras vão falar, não, é time reserva. E você sabe que se levar o titular, vai tomar fuma. Vai perder no mesmo jeito. É isso. Se você olhar as estatísticas de quem joga lá com os caras, dificilmente um time ganha lá. Exatamente. Time brasileiro, pelo menos. Mano, é impressionante, velho. Os caras não ganham nunca. Não ganham, velho. Não, é difícil. Jogaram 26, 27 jogos, lá ganharam 9. Perdeu o restante, mano. É absurdo. Agora uma pergunta pra vocês, eu não acompanhei. Botafogo e Júnior Barranquilha. O Botafogo não passa da fase de grupo. No Rio de Janeiro, no Engenhão. Botafogo tomou 3, 3 a 1. Botafogo tava reserva. Não, não. Qual é que foi? Os zagueiros do Botafogo estavam de brincadeira nesse jogo. É absurdo. O segundo gol que o Botafogo tomou é absurdo. O cara deu um bote no meio de campo, buscando ninguém. Nossa, absurdo. Aí depois arrumaram o time, mas não tava com o time titular. Esse placar foi feito no primeiro tempo. Exatamente. 3 a 1 no primeiro tempo e acabou o jogo. Não teve mais nada. Não teve nenhuma reação, velho. Mas é isso. É. Boa. Milionários e Flamengo. Milionários e bilionários. Flamengo saiu ganhando de uma... Teve uma galerinha que deu uma criticada no Tite. Eu só deu uma criticada nisso aí, viu? Deu uma criticada no Tite. É, porque, mano, o Flamengo saiu ganhando. Um a mais. Um a menos. O time deles vai e toma empate. E tirou o Pedro, tirou um monte de jogador aí. Falaram que o Tite deu uma retrancada no time ganhando e tomou empate no final. Aquela famosa. Nem foi no final, empatou no meio do segundo tempo e ainda quase perdeu o jogo. Então, deram uma cornetada. Quero mais também. São Lourenço e Palmeiras. Palmeiras foi do jeito que o Buti falou que queria. Tá ótimo. Oito jogadores reserva, se eu não me engano. Maravilhoso. E um gol do Piqueires de falta maravilhoso. Gol lá. O Piqueires que vive grande fase dentro e fora dos campos. O Piqueires é... Ídolo, né? Dentro e fora dos campos. Dentro e fora dos campos. O cara voa. O Piqueires é o grande exemplo de jogador que eu queria seguir dentro e fora dos campos. E o último brasileiro da rodada foi o Galo. Galo, meio tão angoliado, né? 4x1, fora de casa. Fora dos ameaços. Lava a alma. O D360 comentou. É Santista. É Santista? É Santista. Danilo. Abraço, Danilo. Eu falei pra ele que o Santos ganhasse e ia chamar ele pra vir aqui, mas não rolou, mano. Falta muito pra ele chegar no 100kg também. Pode vir de convidado. Vamos falar rapidão agora. Só passar e falar em placares da segunda rodada. Pode ser. Da Libertadores. Já é agora essa semana. Tá bom. Então vamos lá. Fluminense e Colo-Colo. Acho que dá Fluminense. Quanto? 2x0. Vitão? 3x0 Fluminense. 1x0 Fluminense. São Paulo e Cobressal. 4x0 São Paulo. Sem dúvida. Se não ganhar com mais de 4 gols de diferença, manda embora o Carpino. Quanto vai ser o jogo? 1x0 São Paulo. Só mandar ele embora. Só mandar ele embora. Acho que vai ser 5x0 esse jogo. Não, vai ser... Vou estar lá na quarta. Ó, Cobressal. Cobressal acho que tem 2 pontos no campeonato chileno. Chileno não. Acho que é chileno. Posso estar falando besteira. Já falei besteira hoje. É lanterna. Lá tá uma bosta. Então, se São Paulo não meter goleado. Se empatar com esse time, tem que mandar o Carpino embora. Não interessa quem vai trazer. Menos o Mano Menezes. Ah, tá. Filipão tá no mercado, hein? Pode ser. Não queria, mas pode ser. Grêmio e o Atipato. Grêmio e o Atipato. Em Grêmio. 3x0 for o show. Vinos de comemoração. Vitão, quanto? Acho que vai ser 2x1. 3x1 pro Grêmio. Botafogo e LDU e Botafogo. Não ganha. Não ganha. 3x1. 2x0 e LDU. Ai, de coração. Mano, eu acho que o Botafogo vai se surpreender nesse jogo. 3x0 pro LDU. Vai tomar... Mesmo placar, Vitão. 3x1. Mesmo placar do primeiro jogo. Não vai dar. Flamengo... Mas mudou o técnico, você viu? Mudou, né? Já chegou. Mas não dá tempo ainda, né? Os caras foram muito bons. É. Flamengo e Palestino. Ah, pelo amor de Deus. Ei, no Maracanã com 80 mil pessoas, 5x0 Flamengo. Vitão, você. É que não tem como ser 5x0 o Tite, velho. Vai ser 2x0 Flamengo segurando o jogo ainda. 4x1 Flamengo. Nossa, vamos ver. Palmeiras e um tal de Lívia aqui, que eu não sei o que é. Ah, pelo amor de Deus. É o Liverpool. É o Liverpool. Pode ser, não faço ideia que time que é esse. Palmeiras e esse time aqui, que empatou o primeiro jogo com o Del Valle. É em casa? É, em Palmeiras. Dá pra fazer 2x0, vai? Vitão. Dá, dá. 4x0. Nossa senhora. 2x1, 2x1. Vai gol do Rony no final. Vai estar 1x1 e o Rony vai... O Rony gosta de Libertadores. É. Galo e... É Racing isso aqui? RC, Vitão. Quem que é? RC? É. Tomar o de Rosário Central. Rosário Central, pode ser. Se não for, é isso. Galo e Rosário. Rosário vem de Vitória também no primeiro jogo contra o Penharão. Mas vai ser 4x0 pro Galo, Força da Ameaça. Eu também, 2x0 pro Galo. 3x1 pro Galo. E é isso. Acho que é isso. Dos brasileiros é isso. Então, vamos ver, né? Segunda rodada que acontece. Então é isso, né? Por hoje é isso. Semana que vem a gente já vem falando de primeira rodada de Brasileirão. Que já começa aí no próximo sábado. Cápsula do Tempo. E a gente vai trazer aí o que a gente vai apostar. Sim. Cartolinha. Você vai jogar cartola esse ano? Vou jogar. Vou jogar porque eu tô aqui. Não. Não vai não? Eu só jogo essa merda aí pra dar dinheiro pros outros, velho? Não, mas vamos jogar sem apostar. Sem apostar. É só a de zoeira nossa. Então tá bom. Tô de boa. Eu não joguei no último ano, vou jogar esse ano só por causa do canal. Meu primeiro ano aqui, vou participar. Você tem que fazer por... É, vou participar. É isso. Tem que fazer alguma coisa. É, se não, só falar merda ao vivo não dá. Ô, muito obrigado aí pra quem acompanha a gente, né? Vários comentários, vários... Porra, a galera participou do programa hoje, da hora. Agradecer aí a todo mundo que participou aí, o... Pera aí que a gente vai fazer um agradecimento pra você. Pô, fica tranquilo. A gente já tinha esquecido, eu já tinha esquecido já. Fica tranquilo. Já tinha até esquecido. Vou mandar um agradecimento aí pro Brunão, que apareceu. Pro Eder lá de Manaus. Posso falar, irmão? Obrigado, tá bom? Um abraço pro Brunão, pro Eder. Deixa eu falar, caralho. Dá um oitão aqui. Agradecimentos. Vamos lá, agradecimentos. Agradecer o Brunão. Vamos tentar falar pelo... Mas deixa eu falar pelo... É um pior que o outro, mano. Tá difícil aqui, vocês querem falar? Vocês falam aí. Ó, vamos abrir inscrição aqui pra diretor. Tá brincadeira isso aqui, viu? Brincadeira. Vai lá. Posso? Pode. Obrigado. Agradeceu... Vai, pode ignorar só. Agradeceu o Brunão, o Eder lá de Manaus, o André Leal, que apareceu aí. Brunão do Capão Redondo. Brunão do Capão. O Márcio, que apareceu e sumiu. Deixa eu ver o que mais. Felipe Império. O Felipe Império e o Danilo Santista. Parabéns, Danilo. Você ainda teve a capacidade de vir aqui. A coragem, né? Porque outros Santistas não tiveram. Mas é isso, né? Semana que vem a gente vem falando de Brasileirão. Primeira rodada. Cápsula do tempo. Início de ano mesmo agora, né? Futebol. Agora campeonatos importantes. Paulista ninguém liga. Campeonato estadual. Agora é Paulistinha. É isso. Só quero... Mano, o importante pra mim esse ano é ganhar algum título. Já ganhamos, né? Mas... Sim, sim. E trocar de treinador. Não, tá bom. Agora eu fico feliz porque o Palmeiras já ganhou um título também. É, mas dá uma... Não, a partir de agora você já fica... Não sei se o Vitão considera. Eu sou do... Assim, é título, é validado, eu considero. Não, é... Eu só não considero Copa Mickey, tá ligado? Eu só não considero Copinha, né? De resto... É bom, é bom. De resto até ganhando o meu irmão. Eu tô abençando também? Palmeiras... Não, o Palmeiras perdeu. Não foi o Palmeiras, não. É, pô, nem sei quem ganhou. Nem sei quem ganhou. Nem sei quem ganhou. Nem sei também. Mas assim, essa... Corinthians. Corinthians. Ganhou de novo. 1x0 no final contra Cruzeiro. Eu gosto pra caramba dessas E-Copas. Gosto pra caramba dessas Supercopas. Acho bem bacana. Campeonato de início de ano, né? E é isso. Agora Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Tá vindo bom. Sul-Americana e Série B pra alguns. Não tem outros nem isso. Então, aí é isso. Bom, é isso aí, rapaziada. Uma boa noite pra vocês. Muito obrigado. Só não vou agradecer o diretor, que desde o começo tá fazendo merda. Se dependesse dele, não teria programa hoje. Não teria programa, o Butch não poderia comemorar. É, não ia poder estar aqui comemorando. Do título. Até os fogos que o Butch trouxe, não deu pra soltar. Mas é isso. É brincadeira, né? Mas tudo bem. É, vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Tudo bem. É isso. Até a próxima segunda, galera. Uma boa noite pra vocês. Boa noite. Só não pro diretor. Vai, Bu. Tchau. 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 Tchau.